Temos toda a sua atenção, por favor. É uma música muito especial, assim que... Ele vai. Vou pedir desculpa porque eu não sou cantora, cantora. E essa é uma música que eu fiz de presente para Rafael pelo aniversário. Foram sete anos já de caçada. Aí sim! Aí sim! Fica do lado, Rafael. Eh, eu... O que você vai? Ah! Você vai me de fazer agora? Muitas vezes eu tento saque de mim, Não posso deixar ela de pensar em ti, são tantas coisas que vivemos, Somos sonhos escondidos que não me deixam de viver Se já não está perto de mim Como poderia eu seguir aqui? Cerca de mim Caminava por as calles onde te conheci E veu que o tempo não passa por aqui Oh, meus dias são grises Se você não está aqui Oh, aqui conto a mim Oh, oh, conto a mim Oh, oh, oh Eu sei que a vida tem que seguir Mas é tão difícil Se você não está aqui Ando perdida Se enroquece Falta de mim Para sonreir já As palavras que juramos sonho atrás Brilha mais a luna em esse lugar E os momentos que vivemos E não volverás a mais Se não está aqui Aqui conto a mim Oh, oh Aqui conto a mim Oh, tada, tada Oh, oh Oh, oh Amém. 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 Amém.